Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Ozeias e hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente. Eu vim aqui na borracharia do meu amigo Marrom. A ideia é muito boa e eu vou mostrar ela para vocês. Eu vou pôr em prática e vou aproveitar e mostrar para vocês para divulgar o maior número de motociclistas desse Brasil. Eu vi no canal Peças Incríveis. E a hora que eu vi a thumbnail do vídeo, eu já falei Pô, essa ideia é fantástica, eu nem precisava assistir o vídeo para saber que a ideia ia funcionar. Então é o seguinte, a ideia do canal Peças Incríveis é colocar esse espaguete de piscina dentro da roda da moto que usa pneu sem câmera. Para quê? Para a hora que o pneu estiver murcho, o pneu não ficar zerado no chão. Entendeu? Ele não ficar amassado. E você conseguir, em uma emergência, chegar até a borracharia. Ok? Então a ideia é essa. Você coloca dentro de um pneu sem câmera um espaguete desse de piscina. Ora, eu vi o vídeo agora há pouco. Eu passei no mercado correndo e fui comprar o macarrão é chamado de macarrão isso aqui para colocar dentro do pneu da minha moto. A minha moto usa pneu sem câmera e vira e mexe ele está baixo porque o aro está amassado. Hoje eu vou resolver esse problema colocando esse macarrão dentro do pneu com a ajuda do meu amigo Marrom. Ô Marrom, você já tinha visto falar dessa ideia biruta? Não, eu já tive uma ideia semelhante mas essa é melhor porque esse espaguete ele é fofo, né? É isso aí. A ideia é numa hora de emergência você não ficar na mão porque moto não tem step, né? Positivo, positivo. E se o pneu desencaixar do aro você está ferrado. Então vamos resolver isso. Você evita de estragar seu pneu com esse espaguete. É isso aí. Essa é a ideia. Poupar a vida do pneu. Deixar prolongar a vida dele por mais tempo. Isso aqui não resolve você não deve ficar rodando com isso com isso aqui sem querer passar num borracheiro. Não. É só pra uma emergência. Assim que você estiver pegando por exemplo, você vai viajar você coloca esse espaguete dentro da sua roda e se o pneu furar na BR você consegue chegar num borracheiro dentro de uma velocidade segura com maior tranquilidade. Ok? Aí pessoal, não tem mistério. Só procurar um profissional qualificado aí ele retira o pneu pra você e põe como se fosse uma câmera, né? O espaguete cabe certinho dentro do vão do pneu. E aí Marrom? O comprimento vai dar certo? O tamanho? Sim. Ou ele vai sobre? Passou. Ah, então ótimo. Passou, tira um pedaço dele. É que o aro dessa moto é um pouco menor ele é aro 17, se não me engano. A moto normal eu acho que é aro 18. Aí que beleza. Cabe certinho. Acho que vai funcionar? Rapaz, deu certo igual o ovo cozido. Olha aqui, ó. Com 40 libras, coloquei 40 libras com o aperteixo dentro, esse espaguete dentro. E ficou excelente, ele dá o trabalho um pouquinho, entendeu? Ele dá o trabalho um pouquinho somente pra fechar o pneu. Mas depois dele fechado, você pode tocar tranquilo, entendeu? É uma coisa excelente. Você pode somente colocar o espaguete dentro e fechar o pneu e encher. Que você tá arriscado a qualquer hora furar seu pneu, mas o espaguete vai segurar você chegar até numa borracharia. Exato. Valeu. Valeu. Importante lembrar que isso aí não resolve nada. Isso aí é pra você numa emergência. Se tiver com o pneu murcho na estrada, você conseguir com mais facilidade chegar no borracharia. Não vai ficar andando só com o pneu no espaguete não, porque isso aí põe em risco a sua vida. Realmente. É, a chuva prometeu e chegou. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri